Certo, eu mesmo, Lila Azevedo, recomendo, canal Fonte do Bang Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Mulher, os menina que tão forte Tão gordinho de malote Tão fechando o camarote Se quiser pode colar Mas antes Já deixo bem avisado No final vai ter que dar No final vai ter que dar Pra tropa vai ter que dar No final vai ter que dar Mulher, os menina que tão forte Tão gordinho de malote Tão fechando o camarote Se quiser pode colar Mas antes E aí, já vai embora? No final vai ter que dar No final vai ter que dar Obrigado.